Temos um vídeo, pode ter o padrão, depois o segundo vídeo, ou um grupo de 10 vídeos, ou um grupo de 30 vídeos, um ciclo de padrão. E aqui, na primeira volta, é que nós vamos ter dados, pelo menos dados, não quer dizer que não temos que ter antes, ou um EP, uma estratégia e um planeamento.